Eu fui traída e eu descobri da maneira mais covarde que um ser humano pode fazer com o outro. Eu vou começar a minha história contando assim que eu nasci num pequeno povoado que fica no interior do estado de Goiás, um povoado bem pequeno, onde todo mundo conhecia todo mundo. E lá nesse povoado era tradição todos os anos a comunidade se juntar para poder fazer a festa junina. Mas sabe aquela festa junina bem tradicional? Com quadrilha tradicional, com quentão, pau de sebo, paçoca, enfim, todos os anos. E eu era apaixonada, era a minha festa predileta, eu juro a vocês. Eu chegava a preferir a festa junina do que o Natal. Eu sempre dançava, eu sempre participava. Só que aí, com os meus 13 anos, a minha família resolveu vir embora para o Rio de Janeiro porque o meu pai ia tentar uma vida melhor aqui. E pelo menos aqui na cidade que a gente mora, porque eu moro até hoje na cidade que a gente veio lá da minha cidade natal, tem festa junina, só que não é igual a nossa. Parece que é uma festa junina mais Nutella, sabe? Não é tão tradicional. Então, assim, eu tinha muita saudade de ver fogueira, de ver pau de sebo, de ver a quadrilha mesmo, né? Aquela tradicional, enfim. Em 2016, eu namorava o Leandro. Tinha exatamente um ano e onze meses que a gente namorava. E nesse período, eu não conhecia a família dele pessoalmente, porque ele morava aqui e a família dele morava numa cidadezinha a quatro horas de distância daqui. Só que, apesar da gente não se conhecer pessoalmente, a gente se falava pelo WhatsApp, a gente tinha um grupo, a gente trocava mensagem. Então, assim, de certa forma, eu conhecia eles. E desde o início, a irmã do Leandro sempre me tratou mal, de uma forma ortil, ela sempre debochava de mim, ela sempre mandava mensagem tentando me colocar pra baixo. E o Leandro, ele falava assim que aquilo era só pelo fato dela ser a irmã mais nova, que ela tinha ciúmes. Só que, um dia, meio que sem querer, a mãe do Leandro acabou me contando assim, que a ex-namorada do Leandro era a melhor amiga da irmã dele. Por isso que a irmã dele não gostava de mim, porque ela queria que o irmão ficasse com a amiga e não comigo, né? Enfim, teve um dia que a gente tava numa conversa normal, era mês de maio, e eu virei pra ele e falei assim, hum, mês que vem é junho. Que saudade da minha velha festa junina, quadrilha, comer milho cozido. Aí o Leandro falou assim, olha, na cidade que os meus pais moram, tem festa junina. E do jeito que você fala, parece um pouco com a sua. Inclusive, eu tava conversando com a minha mãe, e ela falou assim, que esse ano, ela e o meu pai vão dançar. Você quer viajar pra lá mês que vem? Assim, você conhece a minha família, né, pessoalmente, e mata a saudade da sua festa predileta. Vamos? Óbvio que eu topei. Peguei quatro horas de estrada pra isso. Quando a gente chegou lá, uma cidade bem pequena, já tava toda decorada com bandeirolas, fogueira. Claro que não tava acesa ainda, porque era um sábado à tarde, e a festa seria sábado à noite. Eu vi que tinha pau de sebo, então me deu aquele sentimento tão bom, assim, de nostalgia. Parece que eu tava voltando lá na minha infância, sabe? Nisso a gente seguiu pra casa dos pais, do Leandro. Cheguei lá, como era de se esperar, a irmã dele me tratou super mal. Mas eu logo tentei me enturmar com a família dele. Eu fiz a maquiagem da mãe dele, eu fiz a barba do pai dele, e até trancei o cabelo da irmã dele. Olha só, gente. E aí chegou a noite, né? Eu fui me arrumar também, porque tava todo mundo pronto, o Leandro foi se arrumar, e a gente foi pra festa. E nisso, o Leandro tava bebendo desde que a gente tinha chegado na cidade. Só que como a gente não ia voltar naquele dia, a gente ia dormir na casa dos pais dele, e ele não ia dirigir. Então eu não vi problema, né? Falei assim, ah, deixa ele beber à vontade, aproveitar. Mas enfim, a gente chegou lá na festa, já tava tudo aceso, já tava todo mundo lá. Eu fui andar bastante, eu queria explorar, matar saudade. Pesquei, comi milho verde, tentei subir no pau de sebo. Só não dancei quadrilha, porque eu não tinha ensaiado. Então assim, sabe? Eu tava nas nuvens. E aí começou a quadrilha. E eu e o Leandro corremos pra assistir, porque eu queria muito ver a dança, né? Além de gostar, os meus sogros iam dançar. Então a gente tava ali um tempo assistindo a dança, até que chega dois rapazes, vestido de policial, me pega e me leva pra uma cela bem pequena atrás do palco e me tranca naquela cela. Uma cela bem pequena. E aí lá dentro, tinha um cartaz enorme, escrito Cadeia do Amor. E tinha vários recadinhos também nesse cartaz. Recadinhos românticos, engraçado. Das pessoas pra outras, tipo assim, eu vou presa ali e eu deixo um recadinho pro Leandro. Eu tava muito agoniada, porque eu tenho meio que fobia de lugar muito apertado. Mas eu sabia que aquela brincadeira fazia parte da festa e que logo alguém iria me tirar. Acontece que o tempo passava, passava e nada de ninguém aparecer. A quadrilha já tava acabando. O Leandro sabia muito bem que era importante pra mim assistir a quadrilha. Então eu comecei a ligar pra ele. Ligar, 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 né? Pra ele poder pagar pra me tirar da cadeia do amor. E ele não atendia. Eu mandava mensagem e ele não visualizava. Eu já tava ficando preocupada. Porque como eu falei, tinha várias horas que ele tava bebendo. Enquanto eu tentava entrar em contato com o Leandro, eu recebo uma foto da minha cunhada, da irmã do Leandro. E quando eu abro essa foto, era o Leandro aos beijos com a ex-namorada dele. O meu coração ficou tão partido. Eu senti tanta dor que eu comecei a passar mal lá dentro daquela cela. E eu comecei a gritar, socorro, socorro. Eu tô passando mal, eu vou morrer. E aí o pessoal que tava vigiando lá viu que eu realmente não tava brincando. E me tirou lá de dentro. E eu comecei a respirar assim, sabe? E eu não queria precisar me humilhar. Eu não queria precisar ir atrás do Leandro. A princípio eu pensei assim, eu não vou falar nada pra ele. A gente vem embora, aqui eu termino tudo e ponto. Mas gente, eu não aguentei. Eu precisava olhar na cara dele e perguntar assim, como que você teve sangue frio? Tão frio pra mandar me prender, só pra poder ficar me traindo com a sua ex. Só que quando eu questionei isso, ele falou assim que ele não tinha culpa. Ele começou a me pedir perdão, falando que não tinha culpa. Falando assim que tinha bebido demais, que tava bêbado. E que a irmã dele com a outra, que era a ex, tinham se aproveitado que ele tava muito bêbado pra poder armar aquilo tudo. Realmente, ele tava muito bêbado. Mas não importa, isso não tira a culpa dele. Até porque a irmã dele armou, armou, ficou na cara. Foi ela que me mandou a foto. Mas ela também não arrastou o Leandro e pendurou ele na boca da ex. O pior foi que eu tive que passar a noite na casa dos pais dele. Não tinha como eu vir embora. E eu tive que pegar quatro horas de viagem com ele pra poder voltar aqui pro Rio de Janeiro. Mas também foi o último contato que a gente teve um com o outro. porque chegando aqui, eu falei pra ele que eu não queria mais. Eu não podia perdoar, sabe? Tava doendo muito, muito. Foi uma traição, assim, que tipo, eu pensava assim, se ele queria a ex, por que ele não ficou com ela? Por que ele tava comigo, então? Enfim, a gente terminou. Eu não tive contato com ele mais. E depois disso, eu peguei trauma de uma coisa que era uma das minhas grandes paixões. Eu peguei trauma de algo que lembrava a minha infância. Eu peguei trauma de festa junina. Oi, oi, meus amores. Tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Confesso que eu pensei em caracterizar pra poder interpretar essa história, fazer Maria Chiquinha, fazer aqui, né, na bochecha. Só que aí eu parei pra analisar a história e eu pensei assim, não é uma história romântica, não é uma história engraçada, é uma história triste, né? É uma história que pegou a paixão que uma menina tinha, que uma mulher tinha ainda, por festa junina, né? Aquilo lembrava a infância dela, certamente lembrava pessoas importantes pra ela que ficou lá na cidade dela e ela ficou traumatizada por causa de uma traição, por causa de uma armação da irmã do ex. Então, eu falei assim, não, não acho legal eu me caracterizar por causa disso, porque se fosse uma história, né, alegre pra cima. Mas, enfim, apesar de tudo, eu espero que hoje em dia ela esteja bem, até porque muito tempo se passou e eu espero que vocês tenham gostado da interpretação apesar da história, tá certo? Deixa o seu curtir, que ajuda muito, comenta, compartilha e se você quiser me enviar a sua história pra eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no nosso cantinho, é no Instagram, vou deixar passando aqui na sua telinha e eu aguardo a sua história, tá certo? E é isso, beijão, fica com Deus, fica em paz, até os próximos, tchau, fui!